Olha, entre outras coisas interessantes, a gente tem aqui a informação que uma boa parte do afastamento das pessoas do mercado de trabalho, para você ter uma ideia, segundo o Ministério aqui da Previdência Social, mais de 2 milhões e meio de pessoas, 2 milhões e meio, elas se afastam por questões de saúde, ou se afastaram no ano passado, em 2023. E o maior vilão, segundo essa pesquisa aqui, é hérnia de disco, a dor na cacunda, como se diz aí, a dor nas costas. Bom, para a gente poder entender melhor isso, gentilmente, doutor André Evaristo Marcondes, ortopedista especializado em coluna, mestre de saúde pública pela Global, pela University of Limerick. Doutor André, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Geraldo, prazer, é tudo meu, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado. Doutor André, como leigo, dói minhas costas? Eu não sei se a dor é no disco, se é no CD, se é no videocassete, não sei, como é que é isso aí? Essa do CD foi ótimo, não tinha ouvido ainda. Não, assim, a questão é que a dor nas costas como um todo, a lombalgia, que é a dor na região lombar, os diagnósticos são extremamente amplos, eles podem variar desde problemas renais, problemas relacionados à parte geniturinária feminina, ovário, esse tipo de coisa, a parte mais abdominal, até problemas musculares, que é a grande maioria, e patologias da coluna propriamente dita, entre elas a hernia de disco. Então, a primeira dica que fica pro pessoal, ainda mais agora que a gente saiu dessa fase de pandemia, é procurar o atendimento médico com a maior brevidade no quadro de dor lombar, né? Agora, Doutor André, o diagnóstico, isso depende de dedicação de exames? Ah, sempre depende. Isso daí também é uma falácia que a gente cai na sociedade, e eu geralmente faço muito essa crítica, porque hoje a medicina, para ser realizada de uma maneira, digamos assim, de altíssimo nível, é fundamental que você tenha exames complementares. Então, para uma análise adequada de um segmento da coluna, por exemplo, coluna lombar, o ideal seria, no mínimo, três exames, que é a ressonância nuclear magnética, raio-x dinâmico das estruturas analisadas, e eletroneumografia, que é um exame para ver o funcionamento da medina dos nervos, por assim dizer, uma espécie de voltímetro, para a gente ver o funcionamento medular. Isso daí seria um mínimo da investigação, se você pretender fazer uma análise mais a fundo, ou mais detalhada das estruturas. Então, aí fica uma crítica, entre aspas, social, porque às vezes você vai no médico, você vai no colega, você vai no serviço público, especialmente, aí você vai no pronto-socorro, cujo objetivo é um atendimento mais dinâmico, aí faz um raio-x, ah, tem isso, tem aquilo, e fica um diagnóstico meio perdido, um diagnóstico meio impreciso. Doutor André, o crescimento desses casos, tem alguma coisa a ver com os hábitos mais recentes? A gente ficar cada vez mais tempo sentado, ou a gente está sentado no carro, ou está sentado no escritório, ou está sentado... Porque a primeira coisa que a gente faz em qualquer lugar é sentar, e ficar pouco de pé. Tem alguma coisa a ver com isso, ou tem características genéticas também? Pô, Heródico, eu acho que você, eu vou te chamar para você ser meu assistente aqui, para me ajudar aqui, porque você está, você está fantástico aqui, você está me ajudando na entrevista aqui. Mas o... Não, sim, o principal componente é genético. Então, as patologias do disco, a hérnia de disco, as doenças do disco, só para o seu público entender, o disco é como se fosse um amortecedor, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, ele funciona como amortecedor de impacto. Se esse amortecedor rompe, esse conteúdo extravasa, é o que a gente chama de hérnia de disco. As hérnias de disco, o principal componente é genético. Isso sem dúvida nenhuma. Mas é como um avião, nunca cai por uma razão só. Então, você tem uma predisposição genética a esse tipo de patologia, associada a todas as agressões que essa coluna vai sofrer durante a vida. Então, você vai ter excesso de peso, uma postura, atividade profissional, as condições ergonômicas do trabalho, atividades laborais específicas, como quem trabalha com britadeira, ou objetos vibracionais, como ônibus, empilhadeira, linha de montagem, excesso de peso, principalmente em fases de tenridar. Então, você tem um fator laboral. E o fator do escritório em si, que são horas e horas passadas, associado ao sedentarismo e obesidade, seriam as causas secundárias evitáveis, mais importantes para esse tipo de patologia. Doutor André, a terapia da hernia de risco pode evoluir para necessidade de uma cirurgia? Ah, sem dúvida. Ah, sim, sem dúvida. O volume cirúrgico das patologias de hernia de risco, eles são gigantescos. E eles vão variar desde infiltração e bloqueio e tratamento para dor, tratamento medicamentoso, fisioterapia, RPG, acupuntura, alterações dos hábitos de vida, ou seja, um tratamento menos invasivos, até microcirurgias extremamente micas, por assim dizer, com incisões de 2 a 3 milímetros, cirurgias um pouco maiores de descompressão, mas ainda dentro do aspecto de microcirurgias, com cirurgias de 2 a 3 centímetros, reutilização de microscópio, press compressão de nervos específicos, até procedimentos altamente agressivos, que envolvem fusão, ou envolvem o que a gente tem de mais moderno, que é a troca do disco por um disco artificial, que seria uma artroplastia, eu tiro esse disco doente e substituo esse disco doente por um disco artificial, isso realmente é o que tem de padrão ouro de tratamento, em termos de resultados, a média e a longo prazo. E de 8 a 10 anos para cá, Herota, a gente tem tido um crescimento muito grande da utilização de neuromoduladores, que são chips que estão implantados na coluna, com o objetivo de melhorar a função e tratar os quadros de dor crônica. Então, a gente está conseguindo, inclusive, resgatar os maus resultados que a gente teve no passado. Então, aqueles pacientes que não tiveram uma evolução tão satisfatória com o tratamento cirúrgico, hoje a gente tem novas opções de resgatar a qualidade de vida desses pacientes. Então, eu posso afirmar para você com toda certeza que no serviço de elite, se você tiver um problema de coluna, a gente vai ter uma solução que vai melhorar a sua qualidade de vida. O que eu não posso garantir é a porcentagem e o que eu posso exigir é que você faça a sua parte e procure um atendimento médico mais precoce. Porque quanto mais precoce você procurar um atendimento médico, maior a chance de a gente conseguir ter uma solução satisfatória. Perfeito. Doutor André, muito obrigado aqui por sua gentileza. Senhor, eu que agradeço. É um prazer. Obrigado pela exposição. Muito obrigado. Doutor André Evaristo Marcones, é ortopedista especializado em coluna. Então, está aí, então, né? As explicações técnicas dadas por ele, haja visto que uma grande quantidade de pessoas é afastada do trabalho porque tem dor nas costas. Pode ser a área de disco? Pode. Pode ser outra coisa também como ele acabou de explicar aqui. Mas a área de disco pode também, segundo a explicação técnica que ele deu, evoluir para uma cirurgia, que é uma coisa mais cuidadosa.